DVD, coisa boa. Bom demais começar já a semana assim, né? Com muita música, com muita animação. Eu acho que a gente tá precisando um pouquinho disso nesse período tão difícil que todo mundo tá vivendo, né, meu povo? E olha, o Magazine de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Você fica agora com o Alerta Nacional. E a gente se encontra amanhã, às 3 da tarde, aqui na telinha da TV Acrítica. Um grande beijo e até lá. Tchau. Muito boa noite, Brasil. Boa noite a você de casa. Segundo. Hoje não tem preguiça aqui no nosso Alerta, não. Boa noite, Mayara Rocha. Muito boa noite pra você, Bruno Fonseca. Boa noite pra quem tá em casa assistindo a gente. A partir de agora começa o nosso Alerta Nacional para todo o Brasil. Muito boa noite também ao Elenco da gente. Boa noite, Elenco! Hoje o programa tá bom, hein? Tá daquele jeito, hein? Tá. Bom no sentido policial, né? Exatamente. Porque, minha gente, vou contar, viu? Se eu fosse você, se eu fosse você aí de casa, eu não arredaria o bumbum do sofá. Porque o bicho hoje vai pegar. Eita! Por enquanto é o intervalo comercial, mas fica aí que a gente volta, olha, rapidinho. Falei que era bem rapidinho. Já de volta com o nosso Alerta Nacional para todo o Brasil. A gente já começa o programa de hoje, né, Bruno? Daquele jeito. Adiantamos aí que seria... Daquele jeito que você já sabe. No centro de Manaus, um carregador de cargas, ele foi morto a facadas. E segundo a polícia, o crime aconteceu depois que a vítima discutiu com o assassino. Eu, eu mesmo, o Brunoso, trago os detalhes desse caso pra você. Facadas. Golpe certeiro.